...caro cupê que nós temos lá, tá? Só que esse aqui tem uma característica diferente da pintura, chama-se saia e brusa. Saia e brusa? É. A pessoa que usa uma calça preta com uma blusa vermelha. Isso aqui tem a característica de bege em cima, a parte de baixo é marrom. Saia e brusa. Saia e brusa? É, tá bom? Bacolet e saia. Qual de mim usou? Chevrolet 1951. 51 foi o carro que mais entrou no Brasil em exploração, depois da guerra, tá? É o carro que mais teve um braça, quatro portas, como esse, que tá fazendo na praça, que é o táxi, né? E tem aquele outro que é o Copê-Dosport, Chevrolet, que todo mundo queria ter um Chevrolet, 51. E entrou um milhão e quatrocentos mil carros iguais a isso. Que loucura! A maior importação feita pelo Brasil pós-Fordinho...